O dia hoje foi para trocar sorrisos e experiências longe das enfermarias e hospitais. O quarto encontro das mães de crianças com microcefalia ocorreu na estação do governo presente em Caruaru e reuniu dezenas de mães de todo o Agreste. Um momento de encontro, um momento de compartilhar experiências. Então a gente traz essas mães para aqui do Agreste, que hoje nós temos cadastradas junto com a UMA 60 mães de bebês aqui só no Agreste. Então a gente traz essas mães para compartilhar, para conversar. Diversas atividades foram oferecidas, como palestras, rodas de conversas e serviços de beleza. A gente unifica as informações, a gente traça objetivos, a gente identifica as lacunas e administra um caminho para encontrar melhorias. Para as mães, o encontro também é um momento para trocar experiências e história de vida, motivando outras mães que estão na batalha diária. Troca experiências, as dúvidas, uma conta com a outra, o que eles fazem, né? Quanto mais a doença, assim vai trocando as experiências. A gente aprende nossos direitos, rever as pessoas, as amigas. Enquanto o evento está acontecendo, os estudantes de medicina estão aqui com as crianças interagindo. Para eles, esse contato é de suma importância. A gente é aqui, lidando com os pais, percebendo quais são as carências, o que é que a gente pode fazer com essas crianças para que elas se desenvolvam, quais são as perspectivas e expectativas dos pais para com as crianças e para com a gente que é médico. Então, esse desenvolvimento é muito legal. Tchau! 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 Tchau!